Forró bombado, falando de amor, chora coração Hoje me bateu uma vontade de te ver, falar pra você Que eu te amo, os meus pensamentos foram feitos pra você E o coração chama seu nome E agora o que é que eu faço, aqui sem você Minha vida está sem graça, longe de você Vai solidão, e diz pra ela, o quanto estou sofrendo Vai coração, e diz pra ela, vou acabar morrendo Hoje me bateu uma vontade de te ver, falar pra você Que eu te amo, os meus pensamentos foram feitos pra você E o coração chama seu nome E agora o que é que eu faço, aqui sem você Minha vida está sem graça, longe de você Vai solidão, e diz pra ela, o quanto estou sofrendo Vai coração, e diz pra ela, vou acabar morrendo Que paixão Vem no pisado Vem no pisado Vem no pisado Forró bombado No volume 4 É pra dançar Olha que sai a rodada de brusa curtinha Vem em periguete dança minha Pisadinha Olha que sai a rodada de brusa curtinha Vem em periguete dança minha Pisadinha Periguete Vão pra um baile pra fazer o fuzoê Olha só essa novinha Botando pra descer As periguete Vão pra um baile pra fazer o fuzoê Olha só essa novinha Botando pra descer Requebra, rebola Descer gatinha Quero ver você dançando nessa nova pisadinha Requebra, rebola Descer gatinha Quero ver você dançando nessa nova pisadinha Requebra, rebola Descer gatinha Quero ver você dançando nessa nova pisadinha Requebra, rebola Descer gatinha Quero ver você dançando nessa nova pisadinha Alô Fabiano Aquele abraço Vem, vem Olha que saia rodada de blusa curtinha Vem piriguete dança a minha brisadinha Olha que saia rodada de blusa curtinha Vem piriguete dança a minha brisadinha As piriguete vão pro baile pra fazer o show zoeiro Olha só essa novinha botando pra mexer As piriguete vão pro baile pra fazer o show zoeiro Olha só essa novinha botando pra mexer É quebra, rebola, desse gatinha Quero ver você dançando nessa nossa pisadinha É quebra, rebola, desse gatinha Quero ver você dançando nessa nova pisadinha É quebra, rebola, desse gatinha Quero ver você dançando nessa nova pisadinha É quebra, rebola, desse gatinha Quero ver você dançando nessa nova pisadinha Música Roró Bombado, num volume 4 Vem Piriguete, ele é o chefe do bombado, vem Vem, vem, RFB Produções Saí para o fã e namorei com a Piriguete Poucos minutos ela entrou no meu chevette Saí para o fã e namorei com a Piriguete Poucos minutos ela entrou no meu chevette Dentro do meu chevette ela sentiu foi a pressão Que meu chevette é turbinadão Dentro do meu chevette ela sentiu foi a pressão Que meu chevette é turbinadão Tem um baita do som e tem até um DVD As piriguete entram só pra ver Tem um baita do som e tem até um DVD As piriguete entram só pra ver Eu disse vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós num chevette Saí para o forró e namorei a piriguete Poucos minutela entrou no meu chevette Saí para o forró e namorei a piriguete Poucos minutela entrou no meu chevette Dentro do meu chevette ela sentiu foi a pressão Que meu chevette é turbinadão Dentro do meu chevette ela sentiu foi a pressão Que meu chevette é turbinadão Tem um baitado som e tem até um DVD As piriguete entra só pra ver Tem um baitado som e tem até um DVD As piriguete entra só pra ver Eu disse vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós num chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós num chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós num chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós num chevette Eu tô ficando um doido, eu tô ficando um blete Quanto mais eu rezo o que aparece piriguete Eu tô ficando um doido, eu tô ficando um blete Quanto mais eu rezo o que aparece piriguete Forró bombado Forró bombado Eu tô ficando um blete, eu tô ficando um blete Eu tô ficando um blete, quanto mais eu rezo o que aparece piriguete Eu tô ficando um doido, eu tô ficando um blete Eu tô ficando um blete, quanto mais eu rezo o que aparece piriguete Forró bombado Eu saio a meia noite, só volto de madrugada Olhei, fico uma fera, não quer mais saber nada Eu chuta, bota fora, como se eu fosse um chiclete Eu saio por forró, só volto pra piriguete Eu saio a meia noite, só volto de madrugada Olhei, fico uma fera, não quer mais saber nada Eu chuta, bota fora, como se eu fosse um chiclete Eu saio por forró Só volto pra piriguete Eu tô ficando um doido, eu tô ficando um blete Quanto mais eu rezo o que aparece piriguete Eu tô ficando um doido, eu tô ficando um black Quanto mais eu rezo que aparece o perigante Mas eu tô ficando um doido, tô ficando um black Quanto mais eu rezo que aparece o perigante Eu tô ficando um doido, mas eu tô ficando um black Quanto mais eu rezo Quem aparece o perigante Forró bombado No volume 4 R, reproduções Forró bombado No volume 4 Sou o pegador, eu sou o pegador Eu peço essa novinha doida pra fazer amor Sou o pegador, eu sou o pegador Eu pego essa novinha doida pra fazer amor Se eu chego na balada, elas ficam piradinhas Eu desce ação E essas novinhas Se eu chego na balada, elas ficam piradinhas Eu desce ação E essas novinhas Desce, 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 vai descendo até o chão Sabe, 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 ela tá cheia de tesão Desce, 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 vai descendo até o chão Sabe, 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 ela me mata de tesão Desce, 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 vai descendo até o chão Sabe, 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 ela tá cheia de tesão Desce, 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 vai descendo até o chão Sabe, 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 ela me mata de tesão Sou o pegador, eu sou o pegador Eu pego essa novinha doida pra fazer amor Sou o pegador, eu sou o pegador Eu pego essa novinha doida pra fazer amor Se eu chego na balada, elas ficam piradinhas Olha a sensação, e essa novinha Se eu chego na balada, elas ficam piradinhas Olha a sensação, e essa novinha Desce, 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 vai descendo até o chão Sobe, 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 ela tá cheia de tesão Desce, 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 vai descendo até o chão Sobe, 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 ela me mata de tesão Desce, 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 vai descendo até o chão Sobe, 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 ela me mata de tesão Desce, 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 vai descendo até o chão Flame, 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 ela tá cheia de tesão Tô vendo que você tá me olhando, tá me paquerando, tá me querendo bem Tô vendo que você tá confundindo, não sou aquele cara que dá mole pra ninguém Tô vendo que você tá me olhando, tá me paquerando, tá me querendo bem Tô vendo que você tá confundindo, não sou aquele cara que dá mole pra ninguém Mas você já me conquistou, com esse olhar lindo que agora me ganhou Eu já não sei o que fazer, eu era pendurão e estou caído por você Mas você já me conquistou, com esse olhar lindo que agora me ganhou Eu já não sei o que fazer, eu era pendurão e estou caído por você Tô vendo que você tá me olhando, tá me paquerando, tá me querendo bem Tô vendo que você tá confundindo, não sou aquele cara que dá mole pra ninguém Tô vendo que você tá me olhando, tá me paquerando, tá me querendo bem Tô vendo que você tá confundindo, não sou aquele cara que dá mole pra ninguém Mas você já me conquistou, com esse olhar lindo que agora me ganhou Eu já não sei o que fazer, eu era pendurão e estou caído por você Mas você já me conquistou, com esse olhar lindo que agora me ganhou Eu já não sei o que fazer, eu era pendurão e estou caído por você Eu já não sei o que fazer, eu era pendurão e estou caído por você Eu já não sei o que fazer, eu era pendurão e estou caído por você E essa nova dança é que as novinhas vão dançar E essa nova dança é que as novinhas vão dançar Se liga aí novinha que o papai vai tocar E essa nova dança é que as novinhas vão dançar Se liga aí novinha que o papai vai tocar Eu jogo a mão pra frente, empino um bumbum pra trás Se liga aí novinha que é pra matar o papai Eu jogo a mão pra frente, empino um bumbum pra trás Joga a mão pra frente e pina o bumbum pra trás Se liga aí novinha que é pra matar o papai Se liga aí novinha que é pra matar o papai Música E essa nova dança que as novinhas vão dançar E essa nova dança que as novinhas vão dançar Se liga aí novinha que é pra matar o papai E essa nova dança que as novinhas vão dançar E essa nova dança que as novinhas vão dançar Se liga aí novinha que o papai vai tocar Se liga aí novinha que o papai vai tocar Joga a mão pra frente e o pinu-bum-bum pra trás Se liga aí novinha que é pra matar o papai Se liga aí novinha que é pra matar o papai Parabobado, no volume 4 Vem gatinha doida, vem curtir o meu pisado Agora é pra você, swing do fã bombado Vem gatinha doida, vem curtir o meu pisado Agora é pra você, swing do fã bombado Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Mexe o teu corpo e vai descendo até o chão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Mexe o teu corpo e vai descendo até o chão E vai descendo, vai, que tá gostoso até demais E vai descendo, vai, gatinha doida, eu quero mais E vai descendo, vai, que tá gostoso até demais E vai descendo, vai, gatinha doida, eu quero mais E vai descendo, vai, gatinha doida, eu quero mais E vai descendo, vai, gatinha doida, eu quero mais E vai descendo, vai, gatinha doida, eu quero mais Vem gatinha doida, vem curtir o meu pisado Agora é pra você, swing do fã bombado Vem gatinha doida, vem curtir o meu pisado Agora é pra você, swing do fã bombado Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Remexe no seu corpo e vai descendo até o chão E vai descendo vai, que tá gostoso até demais E vai descendo vai, gatinha doida eu quero mais E vai descendo vai, gatinha doida eu quero mais Forra bombado No volume 4 Vem o pisado, vem o pisado Vem o picado, você tá bombado Eu vou pegar, eu vou pegar as piriguete Eu tô doidinho pra pegar as paniquete As piriguete eu vou pegar lá no salão As piriguete eu vou levar pro meu garrão As piriguete estão doidinha pra mim dar Pra mim dar, pra mim dar carinho As piriguete estão doidinha pra mim dar Pra mim dar, pra mim dar beijinho Se joga, se joga, pra cima de mim Se joga, se joga, que hoje estou afim Se joga, se joga, pra cima de mim Se joga, se joga, que hoje estou afim Se joga, se joga, pra cima de mim Eu quero piriguete, paniquete Eu vou pegar, eu vou pegar as piriguete Eu tô doidinho pra pegar as paniquete Eu vou pegar, eu vou pegar as piriguete Eu tô doidinho pra pegar as paniquete As piriguete eu vou pegar lá no salão As piriguete eu vou levar pro meu garrão As piriguete eu vou pegar lá no salão As piriguete eu vou levar pro meu garrão As piriguete estão doidinha pra mim dar Pra mim dar, pra mim dar carinho As piriguete estão doidinha pra mim dar Pra mim dar, pra mim dar beijinho Se joga, se joga, pra cima de mim Se joga, se joga, que hoje estou afim Se joga, se joga, próxima de mim Eu quero pirigado, paniquado sobre mim Se joga, se joga, próxima de mim Se joga, se joga, que hoje estou afim Se joga, se joga, próxima de mim Eu quero pirigado, paniquado sobre mim Eu quero pirigado, paniquado sobre mim Já te peguei no colo, já te joguei na cama Menina safadinha, esse teu jeito não me engana Já te peguei no colo, em cima do sofá Menina safadinha, sei que você vai gostar Já te peguei no colo, já te joguei na cama Menina safadinha, esse teu jeito não me engana Já te peguei no colo, em cima do sofá Menina safadinha, eu sei que você vai gostar Eu disse vem, 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 regulando sem parar É dança da pirigueta, é dança lá, é dança cá Vem, 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 rebolando sem parar É das santas periguetas, tá bombando e vai bombar Vem, 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 rebolando sem parar É das santas periguetas, entra lá, entra cá Vem, 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 rebolando sem parar É das santas periguetas, tá bombando e vai bombar Vem, vem, tá bombado O Estouro do Brasil Já te peguei no colo, já te joguei na cama Menina safadinha, esse teu jeito não me engana Já te peguei no colo, em cima do sofá Menina safadinha, sei que você vai gostar Já te peguei no colo, já te joguei na cama Menina safadinha, esse teu jeito não me engana Já te peguei no colo, em cima do sofá Menina safadinha, sei que você vai gostar Eu disse vem, 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 rebolando sem parar A dança da pirigueta é dois pra lá, é dois pra cá Vem, 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 rebolando sem parar A dança da pirigueta está bombando e vai bombar Vem, 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 rebolando sem parar A dança da pirigueta é dois pra lá, é dois pra cá Vem, 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 rebolando sem parar A dança da pirigueta está bombando e vai bombar Vem, piriguete, vem, paniquete Forró bombado Vem, vem, RFB Produções Olho pisado, oh oh Forró bombado, é o swing que chegou Olho pisado, oh oh Forró bombado, é o swing que chegou Essa pancata é diferente Vem dançar Forró bombado, tá chegando pra tocar Essa pancata é diferente Vem dançar Forró bombado, tá chegando pra tocar E as cornetas tá falando Meu greve está batendo O clima tá esquentando E o fã tá com medo E as cornetas tá falando Meu greve está batendo O clima tá esquentando E o fã tá com medo E as cornetas tá falando Meu greve está batendo O clima tá esquentando E o fã tá com medo E as cornetas tá falando Meu greve está batendo O clima tá esquentando E o fã tá comendo Olho pisando, oh oh, foi a bombada, o swing que chegou Essa pancada é diferente, pedaça, foi a bombada, tá chegando pra tocar Essa pancada é diferente, pedaça, foi a bombada, tá chegando pra tocar E as cornetas tá falando, meu grave está batendo, o clima tá esquentando E o ferro tá comendo e as cornetas tá falando Música Mas quando chego pra tocar, a mulherada se balança, se balança e começa a dançar Quando chego pra tocar, as novinha caem na pista, caem na pista e dançam sem parar Quando chego pra tocar, a mulherada se balança, se balança e começa a dançar Quando chego pra tocar, as novinha caem na pista, caem na pista e dançam sem parar Eu boto é pra moer, solto meu som no pancadão Eu boto é pra moer, eu boto pra tremer o chão Quem não aguenta que corra, o meu som é pancadão Quem não aguenta que corra, eu boto pra tremer o chão Quem não aguenta que corra, o meu som é pancadão Quem não aguenta que corra, eu boto pra tremer o chão Mas quando chego pra tocar, a mulherada se balança, se balança e começa a dançar Quando chego pra tocar, as novinha caem na pista, caem na pista e dançam sem parar Quando chego pra tocar, a mulherada se balança, se balança e começa a dançar Quando chego pra tocar, as novinha caem na pista, caem na pista e dançam sem parar Eu boto é pra moer, solto meu som no pancadão Eu boto é pra moer, eu boto pra tremer o chão Quem não aguenta que corra, o meu som é pancadão Quem não aguenta que corra, eu boto pra tremer o chão Quem não aguenta que corra, o meu som é pancadão Quem não aguenta que corra, eu boto pra tremer o chão Alô São Paulo Quem não aguenta que corra, o meu som é pancadão Quem não aguenta que corra, eu boto pra tremer o chão Quem não aguenta que corra, eu boto pra tremer Obrigado.